Graça e paz, amados irmãos, vamos falar mais um pouquinho da Palavra de Deus, hoje eu quero falar sobre Halloween, esta festa que é comemorada em todo o mundo praticamente no dia 31 de outubro, aonde os maiores se distraçam, as crianças, festas comemoradas nas escolas, nas empresas, isto é agradável aos olhos de Deus ou não, não tem problema, problema, as nossas crianças podem ou não podem participar desses distraços e essas escolas, ao meu ponto de vista, os meus conselhos, eu digo que não, tem muitos pastores de igrejas, tem muitos vídeos por internet dizendo que devemos aconselhar os nossos filhos, mas não devemos impedi-los, eu digo que sim, devemos impedir dos nossos filhos participar destes rituais e sabemos que é totalmente satânico e diabólico e sabemos que estas são festas pagãs, porque assim como o nosso Deus se agrada que nós cultuamos, que nós oferecemos um culto para ele, assim também, satanás, os demônios gostam de ver as pessoas cultuando a ele também, então não devemos deixar os nossos filhos usar esses disfraces de bruxas, de homem-aranha, de batma, de tantos outros, de mágico, nem de palhaço, porque por trás de todas essas figuras, aí tem a espiritualidade, então até nos filmes, até nos desenhos, estão cheios de demônios de espírito para cauterizar, influenciar os nossos filhos ao caminho das trevas. Então, amados, como está escrito na palavra, provérbio 6, 7, que devemos intimar os nossos filhos, não é simplesmente um convite, intimação aos nossos filhos, falando das palavras de Deus em casa, no caminho, quando deitamos e levantamos, é o dever nosso, dos nossos pais, é instruir os seus filhos no caminho do Senhor, como está em provérbios, também 22, 6, que devemos instruir o menino, a criança, a menina, no caminho do Senhor, para quando que for velho, não há parte da casa do Senhor. Então, vemos que esta festa é totalmente satânica e diabólica e que não devemos deixar. Alguns disseram, não, que eles são inocentes, eles são inocentes, não tem problema nenhum, né? Não, até quando os nossos filhos não têm razão, não têm discernimento do bem e do mal, ele está sob o domínio dos pais, então os pais devem impedir-los, ensinando com amor é que estas festas são totalmente satânica e não devemos participar de forma nenhuma, essa é a minha opinião e eu tenho certeza do que eu estou falando. não deixe, não deixe assistir, se é possível assiste um pouco com eles, algum desenho e vai explicando a maldade, a espiritualidade que tem por trás dessas coisas que estão inflamando e estão intoxicando a cabeça dos nossos filhos e depois quando pega aos seus 12, 13 anos já não quer mais servir a Deus porque está intoxicado com essas coisas satânicas, com esses rituais satânicos. O dia 2, o dia 1º de novembro, dia de todos os santos, né? A igreja católica instituiu esta festa porque Halloween significa a véspera de todos os santos. Tentou cristianizar esta festa pagã, mas isso não funcionou, fez a levar os próprios cristãos a comemorar esta festa totalmente diabólica, usando abóboras, disfrazes e a bruxaria nesse dia é muito grande, entre o dia 31 ao dia 1º. É oferecido vários sacrifícios de bruxos e satânicos, crianças, sangue e sinocente a estes espíritos malignos. Então, é um dia que nós devemos apartar destas coisas. Estes são os meus conselhos, a santa paz do nosso Deus. Se você gostou, deixe aí colaborando com os comentários e também colocando-nos nas redes sociais. Que Deus abençoe a santa paz do nosso Deus.